Mais de 2 mil brasileiros que trabalharam em situação semelhante à escravidão foram resgatados em 2013. Foram 179 ações em todo o país. O número é recorde. Quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Carolina Becker. Carolina, boa noite. Boa noite. Aline, mais da metade desses trabalhadores resgatados estava no meio urbano. É a primeira vez no histórico dessas ações fiscais que isso acontece. Essas autuações resultaram em mais de 8 milhões de reais pagos em verbas recisórias. A gente conversa agora com Alexandre Lira, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, Alexandre. Você pode falar pra gente em que situação esses mais de 2 mil trabalhadores foram encontrados? Boa noite. Diversas situações gravíssimas. Estamos falando de endividamento ilegal. O trabalhador já chega ao local de trabalho devendo e não consegue efetuar o pagamento com os descontos. Estamos falando de ausência de instalação sanitária, de água potável, de alojamento de condições dignas, de jornada exaustiva que leva o trabalhador à morte, sem nenhum tipo de respeito a descanso, repouso e recomposição de energia. Tá. E agora, depois de resgatados, que tratamento é dado a esses trabalhadores? O Ministério do Trabalho e Emprego, por força da sua inspeção do trabalho, os auditores de férias do trabalho, negociam com o empregador o pagamento das verbas, emitem as guias de seguro-desemprego e dão os encaminhamentos para a rede de assistência para esses trabalhadores serem acolhidos. Em quais áreas e em quais estados esse tipo de abuso foi mais frequente? Quase todos os estados da unidade da federação, a gente pode referenciar a existência do trabalho na água de escravo. Com exceção de três estados, três ou quatro estados, todos os outros ocorreram. Pecuária, construção civil, indústria têxtil, desmatamento, todas essas atividades também foram encontradas em trabalhadores em condição análoga de escravo. É a primeira vez que o número de trabalhadores urbanos supera o de trabalhadores rurais. Existe alguma explicação para essa situação? Isso é fruto de uma melhor organização da inspeção do trabalho. A Secretaria de Inspeção do Trabalho não mediu esforço para atuar também no meio urbano. Então, isso demonstrou que os resultados podem acontecer com essa otimização do trabalho também no meio urbano. Não vamos esmorecer na área rural, mas o meio urbano tem indicado para a gente que deve ter uma melhor atenção. Quais são as punições para esse tipo de crime? Tem punições dependendo da competência. O Ministério do Trabalho e Emprego lavra os autos. Esses autos podem derivar multas se os empregadores não conseguiram se afastar dessas irregularidades. Tem a tipificação como conduta criminosa do artigo 149 do Código Penal. Tem um termo de ajustamento de conduta que pode gerar dano moral individual. Tem a inclusão do nome do empregador num cadastro de empregadores, vulgarmente conhecido como lista suja. Então, todas essas situações decorrem da caracterização do trabalho análogo de escravo. Como que funciona essa lista suja? Após a caracterização da situação como análogo de escravo, autos são lavrados, os empregadores têm o direito de ter essa ampla defesa. Ao final, os autos transitando e não havendo o afastamento dessas irregularidades, o nome daquele empregador está apto a entrar num cadastro que é atualizado duas vezes ao ano. Quem tiver alguma denúncia, como que deve proceder? Pode denunciar perante os órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego, as superintendências, as gerências, as agências, também para a Comissão Pastoral da Terra, para as igrejas, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, inclusive pelo DISC-100, que é um serviço prestado pela Secretaria de Direitos Humanos. Obrigada, Alexandre, pela entrevista ao vivo. Mais informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Gualini.